Fala aí Geek, beleza? É claro que num processo de gravação de filmes acontecem diversos erros mas tem uns que são tão bons que acabam sendo aproveitados como se fosse parte do roteiro e no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui alguns erros desses filmes que parecem ter sido planejados mas não foram e como já é de prática aqui do canal se você ainda não é inscrito se inscreve aí clica no sininho pra receber as notificações e fica aí até o final do vídeo que eu acho que você vai gostar dessa lista, beleza? Bora pro vídeo? Star Wars Rogue One Em Rogue One, uma história Star Wars o Android K2SO meio que dá um tapa de cima pra baixo assim no rosto do personagem Cassian e aquilo dali na verdade não tava combinado tanto os atores envolvidos como a produção admitiram que aquilo dali não fazia parte do script Midnight Cowboy Perdidos na Noite No filme Midnight Cowboy que aqui ficou conhecido como Perdidos na Noite a produção do filme não conseguiu autorização pra filmar em todas as ruas de Nova York mas mesmo assim eles resolveram gravar sem a tal da autorização e é aí que numa cena interpretada pelo Dustin Hoffman ele vai atravessar uma rua e aparece um táxi que quase atropela ele aquela discussão ali entre o personagem e o taxista foi real e os produtores acharam tão maneiro que acabaram deixando no filme se liga só Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida em uma cena onde o vilão interpretado por Paul Freeman encontra com alguns nazistas pra colocar em prática o plano maligno deles uma mosca pousa na boca dele e de repente a mosca some o ator continua interpretando como se nada tivesse acontecido e mais tarde a equipe de produção veio a dizer que realmente ele tinha engolido a mosca em uma cena onde a princesa Mia conversa com sua amiga enquanto sobe os degraus no pátio do colégio ela acidentalmente escorrega e cai e isso também não estava no roteiro alguns atores até tentaram ajudar mas ela continuou como se aquilo dali fizesse parte da cena normalmente se liga só Guardiões da Galáxia em Guardiões da Galáxia você deve se lembrar daquele momento em que os Guardiões vão até o encontro do colecionador pra entregar o orbe contendo uma das joias do infinito nessa cena o Peter Quill desastrado como sempre deixa a joia cair e os produtores acharam tão engraçado que resolveram deixar a cena ali a gente deu a volta na galáxia pra trazer esse orbe até aqui muito bem então vamos ver o que trouxeram o Senhor dos Anéis A Sociedade do Anel No primeiro Senhor dos Anéis na cena onde o Gandalf vai até a casa do Bilbo Boceiro o combinado era que ele esbarrasse somente no castiçal mas sem querer o nosso adorado Gandalf deu-lhe uma cabeçada numa madeira que sustentava o teto você se lembra dessa cena? Clube da Luta No filme Clube da Luta tem uma cena onde estão contracenando Brad Pitt e Edward Norton e o Edward Norton tinha que dar um soco no ombro do Brad Pitt mas ele acaba acertando a orelha do cara mas os caras são atores tão bons que eles seguiram a cena assim mesmo como se fizesse parte do roteiro O Senhor dos Anéis e as Duas Torres Outra cena de O Senhor dos Anéis mas dessa vez no segundo filme da franquia é quando a personagem Elwin está observando ali a chegada dos cavaleiros quando de repente a bandeira simplesmente sai voando aquela cena ali parecia bem representativa devido ao rumo que a história estava tomando mas na verdade se tratou de uma bandeira que estava mal hastiada e com a ventania ela acabou voando no momento certo se liga só Star Wars Uma Nova Esperança Uma das cenas mais clássicas de filme de cinema aconteceu em Star Wars Uma Nova Esperança No momento em que o C-3PO e o R-2D2 estão se escondendo vem uma tropa de Stormtroopers e um deles acerta a cabeça na porta O diretor achou tão engraçada a cena que além de não cortar ainda pediu para inserirem um efeito sonoro Esse não tinha como passar despercebido né O Cavaleiro das Trevas Na cena da explosão do hospital de Gotham estava rolando tudo bem até que o interruptor que o Coringa tinha que apertar para detonar tudo começou a falhar Felizmente nesse curto período o ator Haderled continuou interpretando muito bem o Coringa e como se aquilo ali fizesse parte da cena até que finalmente a bomba explodiu Foi um momento cômico e inesperado para uma cena tensa E aí, gostou do vídeo? Então, se você ainda não é inscrito aí caiu de paraquedas se inscreve aí no canal em breve nós teremos novos vídeos nessa mesma temática geek aí que você tanto curte E também não esquece de acompanhar a gente aí nas redes sociais do Geek Project Além, é claro, de deixar o seu like aí E se você sentiu falta de alguma outra cena vai comentando aí para a gente Quem sabe a gente não faz uma segunda parte, beleza? E se você lembrou de alguma outra cena deixa aí nos comentários para a gente, beleza? Muito obrigado aí pela sua audiência Tamo junto, valeu e... Tchau!